Com a abertura da Copa marcada para o Dia dos Namorados, as vitrines das lojas estão divididas entre o verde e amarelo e as decorações românticas da data. Para o gerente desta loja, a expectativa é que as duas comemorações juntas impulsionem as vendas em 30%. Eu acho que vai ter uma grande crescente aí, nós estamos esperando um aumento de pelo menos uns 30% das vendas, porque o pessoal está antecipando a compra, aquele cliente que deixava tudo para a última hora, esse cliente vai ter que se antecipar porque vai ser no mesmo dia do jogo. Para incentivar as compras de presentes para o Dia dos Namorados, este shopping criou uma promoção. Clientes que gastarem acima de 300 reais ganham duas taças para brindar tanto o amor quanto os resultados dos jogos. A Copa só vem a brilhantar mais a data, eu acho que até ela facilita a escolha do presente, eu acho que as mulheres vão ter mais opções de dar coisas ligadas ao universo do futebol para os homens e os homens vão ter que caprichar para escolher um presente legal para elas, já que a data coincidiu este ano. Neste outro shopping da cidade, os clientes que comprarem presentes para o seu amor concorrem a uma televisão e um home theater. Segundo a gerente de marketing, o prêmio tem em vista principalmente o mundial. Na premiação a gente acabou também associando um pouco a Copa do Mundo, né? Com a ideia de que esses 19 contemplados que vão ganhar a TV e o home assistam a Copa do Mundo numa TV nova. De acordo com a associação... A 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 E aí Vamos lá.